Beleza galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Mostrar pra vocês aqui duas dicas que são simples, mas ao mesmo tempo são complicadas, hein? Pra quem não sabe, é claro Nós estamos dando a manutenção aqui, eu estou trocando a correia dentada desse Gol G6 O carrinho é até bem novinho Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó Na hora de colocar o ponto do carro nessa parte de baixo, ele tem duas marcações Ele tem a marcação aqui, vou tentar chegar com a câmera lá Aqui, tem dois riscos aqui, um risco aqui e um risco aqui no bloco do motor Vamos ver se vai dar pra filmar aqui, né galera, que é bem difícil, viu? Aí beleza, aqui ó, tem escrito 2V e 4V Esse 2V aqui é duas válvulas por cilindro E o 4V é quatro válvulas por cilindro Então esse aqui é pro carro 16 válvulas e esse aqui é pro carro 8 válvulas E essa polia aqui, ó, ela tem um chanfro aqui Essa aqui tem a pontinha, essa aqui tem a pontinha e essa aqui tá desgastada a ponta aqui Essa aqui tem que ficar bem virada aqui pra esse 2V Essa aqui tá um pouquinho fora porque a gente ainda tá com ela fora do lugar Na hora de colocar a correia tem que colocar ela certinho ali Então essa aqui tá... aí, ó, agora ficou bem certinho aí, deu pra ver, né? Aí, ó Porque a câmera aqui tá um pouquinho... aí, bacana 2V, carro, oito válvulas, duas válvulas por cilindro É o carro que fica com oito válvulas São quatro cilindros, oito válvulas, bacana Então esse aí é o sincronismo da parte de baixo do veículo Agora eu vou dar uma dica pra vocês aqui que é um negócio bem complicado Todo mundo acha que ter oficina mecânica é muito simples Que a pessoa pode simplesmente abrir o oficina e vai resolver todos os problemas rápido Não é bem por aí, não Tô com essa X-Port aqui, ó X-Port 2012 16 válvulas Ela tá com defeito na marcha lenta do carro E eu tô precisando dos parâmetros dos sensores desse carro Só que aí vem o detalhe Ele não é igual aos outros carros Por exemplo O sensor do TPS dele, que é da borboleta Vou mostrar pra vocês onde fica aqui TPS, aqui ó Esse aqui é da borboleta Todos os outros carros que a gente costuma mexer Ele trabalha com 5V de alimentação Esse carro trabalha com 3.3 Em todos os manuais que eu procurei até agora Tá informando a tensão errada Bacana? Ou errada ou não informa Então esse tipo de manutenção Se torna uma manutenção muito trabalhosa Você tem que pesquisar bastante Tem que trocar ideia com o pessoal Com quem conhece um pouquinho mais Já desmontamos a central desse carro Pra você ter ideia Tiramos ela do lugar Já cortamos chicote pra poder testar essa tensão E até então tudo tava levando a crer Que o problema era na central Porém, tivemos essa informação aí De um parceiro nosso Que não é A alimentação dele tá correta 3.3 volts Então temos que começar novamente Aqui todo o diagnóstico Então são coisas que durante O dia a dia de uma oficina mecânica É muito trabalhoso Pra quem acha que é tudo simples Tudo fácil Você vai pegar um carro num dia Vai entregar de tarde Então vai entregar no outro dia Às vezes não é bem assim E o proprietário do carro Às vezes ele tem que ter essa ciência Ele tem que ter essa noção Porque o que acontece Se ele não conseguir dar uma manutenção boa Nas oficinas que são Assim de bairro Igual a minha Por exemplo Que não são autorizadas Pela montadora Ele vai ter que levar na autorizada Levando na autorizada O serviço é um absurdo E nem sempre fica bom Já peguei vários serviços aqui Que vieram de autorizado Que estavam piores do que Serviços que a gente costuma pegar Nas oficinas de bairro Muito pior Não é nem oficina de bairro É oficina que o cara monta Com uma chave de fenda E uma chave catrata É dessa forma Mas nós estamos dando andamento Nesse serviço aqui Estamos tomando meio que um espanco Nesse carro Mas faz parte É parte do dia a dia Eu estou podendo trabalhar Nesse carro só meio horário Então a manutenção Ela está demorando um pouco Mas fica essa dica Você acha que é Tudo muito simples Muito fácil Vou pegar um videozinho no YouTube Vou fazer Não é bem por aí não Só desse carro aqui Eu tenho quatro bibliotecas técnicas E as quatro bibliotecas Estão formando errado Fica essa dica aí Um grande abraço Até mais